Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim apresentar pra vocês o projeto de leitura coletiva das Crônicas Lunares. Bom, quem já tá aqui há um tempinho sabe que eu tô fazendo aí uma leitura coletiva por mês, que teve votação pra vocês escolherem os próximos livros, já saiu até vídeo explicando sobre isso, então se você chegou aqui de paraquedas eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem depois, tá? Mas enfim, desde fevereiro já estava definido que nós leríamos o livro Cinder durante o mês de maio. Pois bem, aqui nós vamos ter uma espécie de reconto de fadas, onde nós temos uma Cinderela Ciborgue que vive num mundo que tá sendo assolado por uma peste fatal. Nós iniciamos a leitura no início do mês e esse foi um livro que teve uma recepção muito positiva da galera que tá lá no grupo, que já tá participando da leitura. No momento que eu tô gravando esse vídeo a gente tá pra discutir a segunda meta, que é mais ou menos ali os 50% do livro. E durante esses dias aí que o pessoal tá no grupo, interagindo e tudo mais, algumas pessoas estavam perguntando se eu faria algum projeto pra continuar lendo a série, sabe? De ler todos os livros. E bem gente, inicialmente eu não tinha essa ideia, sabe? Eu não sabia como é que ia ser a recepção. Esse é o primeiro ano que eu tô fazendo projetos desse tipo, sabe? Então tudo pra mim é muita novidade. Então eu tô meio que me guiando pelo feedback dos participantes. E como surgiu essa questão lá no grupo, algumas pessoas pediram e tudo mais, aí eu pensei, por que não? Mas assim, como foi uma coisa assim decidida, né? No meio do caminho, sem planejamento prévio, o que eu decidi fazer? Nós vamos ler realmente a série, tá? Completa. Mas não vou fazer a leitura em meses seguidos. Eu vou fazer mês sim, mês não, sabe? Os meses intercalados. Porque quem tá lá dentro do grupo e apresentou algum interesse e ainda não tem o livro, poder ter tempo de comprar e não pesar pra ninguém. E se você não estava participando, mas, sei lá, você já leu Cinder e tem algum dos outros livros da série, quer continuar, você ter tempo de se organizar e planejar pra poder entrar nessas leituras coletivas. Ou se por acaso você tem Cinder e não leu, você pelo menos vai ter aí o mês de junho completo pra ler Cinder e depois vai embarcar em Scarlet com a gente em julho. Calma que eu já vou explicar o cronograma, mas antes eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse vídeo e que assistam até o final pra estar ciente de todas as informações pra poder participar. E primeiro, antes de qualquer coisa, aproveita pra deixar um like no vídeo e se inscrever no canal se você não foi inscrito. Porque isso ajuda, né, o YouTube a mostrar esse vídeo pra mais pessoas, pra mais pessoas poderem participar do projeto. E segundo, pra você participar, você tem que me seguir lá no Instagram e me mandar um direct, tá? O link pro meu Instagram tá aqui embaixo no box de descrição. E quando você for falar comigo no direct, eu vou te enviar um link do grupo no Telegram. Sim, as discussões estão sendo pelo Telegram, tá bom? No vídeo onde eu falei sobre as outras leituras coletivas, que já está aqui nos cards, eu expliquei lá mais ou menos como é que é o Telegram, pra quem ainda não conhece, tá bom? Mas é um aplicativo super leve, simples, tranquilo, pra você baixar no seu celular. E sobre o cronograma, nós vamos ler Scarlet em julho. Pelas capas, vocês já vão identificar mais ou menos sobre qual conto de fadas vai estar abordando. E bem, o livro vai ser dividido em quatro metas com discussões semanais e essas discussões vão acontecer sempre aos domingos, tá? Não vai ter um horário específico, porque eu acho que isso acaba atrapalhando. Às vezes a pessoa não consegue estar disponível, né, pra poder conversar naquele horário. Então, assim, é o dia inteiro liberado pra galera poder conversar sobre a meta daquela semana. Continuando, Scarlet, que é o volume 2, vai ser lido em julho. Em setembro, nós vamos ler Cress, que é o volume 3. Em novembro, nós vamos ler Levana, tá? Esse livro, ele é muito mais fino do que os outros. Ele é considerado como se fosse o volume 3,5. Então, ao invés de ter a meta, assim, dividida em quatro semanas, eu dividi em duas. Vai ser uma discussão no fim da primeira semana do mês, que vai ser mais ou menos aqui até uns 50% do livro. E a outra discussão vai ser no fim da segunda semana do mês, onde nós vamos discutir o final desse livro. Aí, em janeiro, nós vamos ler o Winter. E esse aqui, como ele é maior, né, ele é grandinho, esse vai ser dividido também, que nem os primeiros, né, vão ser quatro semanas de leitura e cada um com sua meta semanal. E, gente, não se assustem com o tamanho, tá? Porque a escrita da autora é realmente muito fluida. Teve até gente do grupo de Cinder que já tá ultrapassando a meta, querendo continuar. E teve gente que já foi, já foi, leu tudo, sabe? Porque ficou desesperado e queria ler. Aí, disse que ia participar da última discussão. Eu falei, tudo bem. Então, assim, não se assustem com o tamanho, vai ser super tranquilo. E se, por algum acaso, você se atrasou na meta, não tem problema, vai lendo, assim, no seu ritmo. Aos poucos você vai pegando. E, ai, terminou o mês, não terminei o livro. Não tem problema, você vai ter ali um mês ali reserva, tá? E depois a gente já parte pra leitura seguinte, mantendo todo mundo junto no mesmo grupo. É pra ser tranquilo, sabe? Nada de desespero. Eu sei que tem gente que fala que se sente pressionado com leitura coletiva. Gente, a intenção da leitura coletiva é você se divertir, ter com quem conversar sobre a leitura. É pra ser uma coisa divertida. Então, assim, vamos sem pressão, tá bom? E, gente, eu também vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, uma pasta do Google Drive, tá? Pra vocês entrarem. E lá vai ter um arquivo onde eu vou deixar tudo, assim, bem explicadinho sobre o cronograma pra ninguém se perder, junto com o link de compra desses livros da série. Porque, ai, você comprando por esse link, você me ajuda, né? Você ajuda o canal e você não vai estar pagando nada mais por isso. E também eu vou deixar arquivos de imagem pra você baixar com template, tá? Pra você poder compartilhar no Instagram, você ver as metas e tudo mais. Quem já acompanha as outras leituras coletivas já sabe que eu sempre posto. Eu posto lá no Instagram, mas dessa vez, como é um projeto de uma série maior, eu vou deixar o arquivo aqui embaixo, tá? Com... Pra vocês fazerem o download das imagens. Aí vocês podem usar essas imagens pra poder compartilhar o andamento da leitura, o que vocês estão achando. Me marquem. Eu sempre vou compartilhando o que a galera vai comentando e postando, assim, referente à leitura coletiva. Tanto que lá no destaque do Instagram tem um espacinho só pra vocês. Eu confesso que eu realmente não tava esperando a galera pedir pra eu dar continuidade na leitura da série. Esse é o primeiro ano que eu tô organizando projetos do tipo, então tudo é muito novo pra mim. Então, assim, eu tô me guiando pelo nível de interesse das pessoas que estão participando. Por isso que esse projeto eu não anunciei ele antes. Eu não tinha a ideia de que eu iria fazer. Eu não tinha a ideia que as pessoas iam realmente se empolgar com a leitura e querer continuar. Que, por sinal, gente, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque, assim, eu comecei a participar de leituras coletivas lá em 2018, no grupo das meninas do DLX. E foi um grupo, assim, que eu adorei, que me conquistou. Eu me senti motivada a criar o canal e os projetos por causa do apoio que eu recebi das meninas. Então, assim, eu tinha um certo receio de criar algum projeto e ficar sozinha, sabe? Ele dá uma flopada. Então, assim, ver vocês querendo participar, comentando, curtindo, interagindo. Tem gente que, às vezes, compartilha um vídeo, assim, em story lá do Instagram. Cara, isso é muito gratificante. Porque eu sinto que pela primeira vez eu tenho companhia pra conversar sobre livros. Então, isso é muito gostoso mesmo. Muito obrigada, tá? Por tudo isso. Então, é isso. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Comentem, né? Porque isso vai ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo pra mais pessoas que possam se interessar pela leitura. Vamos juntar a galera boa pra poder ler as Crônicas Lunares. Compartilhe com seus amigos. Sabe aquele seu amigo que tem os livros na estante, assim, e não leu até hoje? Então, vira pra ele e fala assim, assiste isso aqui e vamos criar vergonha na cara, desencalhar. Essa série da estante. Não se esqueçam de conferir os links aqui embaixo, né? Que tem minhas redes sociais, o cronograma, o link de compra dos livros e dos arquivos de imagem pra vocês baixarem, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho